Fala família, papo reto na voz, né? Ai, calica! Domingaço, né papai? Bradoc, 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 Bradoc. Mano, essa música não sai da minha cabeça, essa música é do amigo Bradoc, né irmão? Essa música não sai da minha cabeça. Então rapaziada, vamos começar o que interessa, que é domingão, eu sei que tu quer sair pra tomar aquele gelo, ver teu futebol, então não vou te tomar muito tempo. Posso pedir uma hora de crer pra você? Tem condição aqui embaixo, deixar teu like, se inscrever e compartilhar pra geral? Mano, é papo reto na voz, pô. Aqui é sem leme. Vou fazer uma pergunta pra você. Você tava esperando tanto tempo, e os caras começaram a soltar um atrás do outro, só pedrada. O que você tá achando? Irmão, os caras veio pra ficar, irmão. Escreveram o nome dele, e o nome dele não tem como ser apagado, não. Vou falar pra vocês o que eu tô falando. A massa RJ. Os caras é brabo, pai. Sempre falei aqui, pô. Os caras é brabo. Se tem uma coisa que eu guardo na web série, eu sempre deixo aqui, deixo bem claro. É som, imagem, roteiro. Som, imagem, roteiro e realidade. A realidade. E o que tá mostrando agora nesse episódio que saiu, mano, é a realidade que acontece. Um cara morreu, quem é o sucessor depois dele? Aí agora é uma parada que eu não sei. Por isso que eu vou perguntar pra você, tem condição de deixar seu like aqui embaixo? A gente sabia que antigamente o dono era o Negutinho. O Negutinho falecendo, quem assume agora? Quem vem depois do Negutinho? É o Lasanha ou é o piloto? E aí? E aí? Quem assume é quem? É o mais antigo? Ou é o cara que tava de frente, que tem mais guerra, que ia pra dentro, que caia pra dentro? Ou é o cara que é mais antigo, que tem nome, já tem nome no meio da tropa, mas não ia pra guerra? Quem será que assume? E nesse meio termo, entra um cara, que eu vou falar pra vocês, que eu sempre deixei bem claro, que eu sempre conheci o cara, eu gosto do cara como pessoa, meu parceiro, troca a maior ideia com ele, Matt Fischer, que na série do Amarça RJ tava dando um papel de incorporado. É, tropinha. O nome dele na série se chama incorporado. Por que incorporado? Porque a gente sabe que o Matt Fischer é com ele, né, mano? Brechô é vapo. É, papai. E o cara é bravo. Então, rapaziada, vou falar pra vocês, o que vocês acharam, o que vocês estão achando desses episódios novos que estão soltando. Mano, eu sempre falava, mais uma vez que eu me vou falar pra vocês. Sempre gostei da série, me amarram nas séries, e, mano, veio tirando onda. Tirou onda, paizão. Representou, pô. Soltou o primeiro, já soltou o segundo. Mesmo que não tivesse soltado o segundo, irmão. Mesmo que não tivesse soltado o segundo. Mano, a qualidade, pai. Tirou onda, representou. Papo reto mesmo, pô. E vou te falar, já começa numa história, mano, que já vem aquele frio na barriga porque tu vê e já fica esperando mais, tá ligado? Eu não te aviso, o pessoal falou pra mim, qual é, papo reto? Saiu um episódio lá. Eu não sei o que aconteceu comigo. Muitas notificações minhas não estão sendo ativadas, tá ligado? Está ativa, mas não está chegando. Eu olho, 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 e não chega. Então, às vezes, na correria também, não consigo ter tempo de ver. Aí, de repente, o nome falou, saiu, saiu. Corri lá pra ver, mano. Meu, mano, o McFish já representou, moleque. Tirou onda, tu merece, mano. Tu merece. Tirou onda, porque tu é brabão, papai, tá ligado? Tirou onda, mas aí vamos lá. O que vocês acham dessa guerra que se criou? Entre o lasanha, que agora não é mais lasanha, é de bala, tá ligado? O lasanha agora mudou o nome, é de bala. E, ó, vou te falar, hein, o lasanha voltou diferente. Não sei se vocês já perceberam. Não, vamos falar. O de bala. Vamos botar assim, ó. O de bala voltou diferente. Não sei se vocês perceberam. No olhar do cara, meu irmão. A cena que ele falou com o piloto. E aí, irmão? Quem deu autorização, parceiro? Quem deu autorização? Outra coisa. O Juan, o Barba. Irmão, ele não... Ele sabia, mano. Caraca, minha cabeça é confusa. Será que ele sabia, mano, que a menina era a filha do Jimmy? Não sabia. E vou te falar uma parada também. Não tem como não falar. Tem que fazer um vídeo falando sobre ele, porque querendo ou não, mano, eu vou fazer um vídeo falando dos policiais e os policiais das webséries. Porque, mano, tem uns caras também que estão ganhando espaço no bagulho. Tem uns caras que estão vindo representando Mirra, Cicatriz, o Bigode, tá ligado, mano? Ortega, o Jimmy, porque os caras são terroristas, mano. O Sargento Bacial, tá ligado? É vários, 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 vários. Como tem vários atores que estão representando que são os caras que são bandidos e fazem aquele papel, também tem os policiais na série que também tira onda. E o Jimmy é um deles que não dá pra deixar de falar, mano. O maluco representa. Parabéns, irmão. Tu trabalha muito bem, parceiro. Não, papo reto mesmo. Trabalha muito bem. Esse é um cara que, mano, tem que bater palma pra ele. Trabalha muito bem. E outra coisa eu falo pra vocês, irmão. O que vocês acham dessa guerra que vai se formar ali, né, mano? Em meio a isso tudo, o Rocky foi alvejado, né, mano? Foi alvejado o Jimmy. Ele é casca grossa, pai. Ele é casca grossa. Foi alvejado. E, irmão, outra coisa. Tem a tropa do Tricovol. Pô, caraca, meu irmão. Chega. Fiquei confuso, ó. Como é que o pai tá suando? Igual tampa de panela. Agora eu fiquei, meu irmão. Tropa do Tricolor, né? Que é praticamente a tropa do Rocky, né, mano? Tropa do Tricolor, tropa do Rocky. Novinho tá na pista aí, mano. De fuga, tá ligado? Os caras da tropa do Rocky. Aí vem agora a tropa do Piloto. Né, mano? Que agora chegou incorporado pra fazer parte da tropa do Piloto também. Pô, o Branco. Cafa. É, de bala. Eu acho que vai ficar meio pesado pra tu. Porque lá na tropa do Piloto tem o Branco, tem o Cafa. Agora chegou incorporado. Meu irmão, tubarão. Meu irmão, é muito pesado. Mas também na tropa de bala também tem, né, mano? Tem o Pernalonga, né, mano? Que ficou com ele. Tem o Tio Bill. Também que não é de bobeira, tá ligado? E o bagulho vai ficar o fervo, tá ligado? Vai pegar fogo. Mano, já fica aguardando pros próximos episódios porque vou te falar. A guerra vai estourar. O couro vai comer, meu irmão. Favela da Massa. Vocês tiraram onda, papá. Tirou onda, pô. E o Alê, mano? Oxi. E o Alê? O caso do Alê, mano, é o que acontece muito no nosso meio, velho. Quantas pessoas são presas inocentemente por estar na hora errada no lugar errado, paci. E o cara vai permanecer no depoimento dele que não foi ele, não foi ele. Mas e aí? O que vocês acham que acontece? Tu acha que a cabeça do Alê vira, mano? Tu acha que não, mano? Tem uma trajetória toda de uma Massa. O cara foi seguindo a risca, seguindo a risca, seguindo a risca. Foi preso injustamente. Mas a mente dele acha que não muda não porque o Alê, mano, ele é um cara, ele tem a cabeça dele formada e, mano, nada vai tirar, nada vai tirar essa postura dele, mano, de cidadão do bem porque ele é um cidadão do bem. Nada vai mudar. Mesmo isso tudo que ele tá passando lá dentro, as pessoas acham que vão dar crédito sem a palavra dele porque vão ver no olhar dele, mano, que ele tá falando a verdade, tá ligado? Toda força pra ele porque o caso do Alê é o que acontece muito no nosso meio, tá ligado? Já aconteceu com os amigos, a gente vê todo dia acontecendo isso na mídia. Irmão, é verdade. É verdade. É o que eu falo pra vocês. O bom da websérie trazia a verdade, mano, mas a verdade do jeito profissional, tá ligado? E trouxe isso tudo dentro de uma websérie. Tirou onda, papai. Não tem mais o que falar, não, pô. Depois dessa eu vou acabar o vídeo. Vou ali, vou pegar uma cracudinha. Outra cracudinha aqui onde que eu moro, gente. Ela tá aqui, aquela pequenininha, tá? Vou tomar uma, vou tomar duas, vou tomar três, quatro, cinco, vou tomar um banho, vou deitar e vou ficar pensando. Caraca, mano, que vídeo foi esse que a massa soltou. Tá maluco? Bom domingo pra você, papai.